Aconteceram muitas mudanças da Eurocopa de 2016. Talvez a mais importante seja a presença de mais times e, como consequência, é disso as oitavas de final. Meus amigos, estamos aqui muito afinados para o jogo de abertura desta fase de grupos. O público fica de pé para ouvir o hino de Portugal. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, dos dois times. O público fica de pé para ouvir o hino de Portugal. O público fica de pé para ouvir o hino de Portugal. O público fica de pé para ouvir o hino de Portugal. Thank you. O público fica de pé para ouvir o hino de Portugal.